Te amo, Deus Sua graça nunca falha Todos os dias Sempre estive em Tuas mãos Desde quando me levanto Até o meu deitar Eu vou cantar A bondade de Deus Por toda vida és fiel Por toda vida és tão bom Tão bom Com toda força que eu tenho Eu cantarei A bondade de Deus Amo Sua voz Que me leva pelo fogo Na escuridão Sempre estive em Tuas mãos Te conheço como Pai Te conheço como Amigo Tenho vivido A bondade de Deus Com toda vida és fiel Com toda vida és tão bom Tão bom Com toda força que eu tenho Eu cantarei A bondade de Deus Sua bondade me seguirá E seguirá até mim Sua bondade me seguirá E seguirá até mim Sua bondade me seguirá E seguirá até mim Minha vida é entregue Me enredo a Ti Te dou tudo que é meu Sua bondade me seguirá E seguirá até mim Por toda vida és fiel Por toda vida és tão bom Tão bom Tão bom Com toda força que eu tenho Eu cantarei A bondade de Deus Por toda vida és tão bom Tão bom Tão bom Com toda força que eu tenho Eu cantarei Eu cantarei Eu cantarei A bondade de Deus Eu cantarei Eu cantarei A bondade de Deus A bondade de Deus Amém.